Olá pessoal, quero agradecer a Deus por estar a casa cheia, lotada, agradecer a todos os meus amigos, conhecidos, todos os familiares aí, os dançarinos que participam do espetáculo, agradecer a todos que fizeram parte um dia do projeto Dança de Rua, de algum grupo paralelo, ou fazendo aula, obrigado pela sua presença aí na plateia, quero agradecer o Ney Jackson pela produção maravilhosa, o secretário de Cultura Rafael Leal, por sempre nos dar total apoio, obrigado ao Juracy, a Cássio aí, coordenador do teatro, que puxa, já conhece a nossa história, viajou com a Jovem Vida com a gente, conhece bem a fundo a história do Dança de Rua do Brasil, estou muito feliz, pessoal, com essa data, com esse espetáculo, e ó, vou contar um segredo para vocês, mas vamos ter em breve uma placa do Marco Zero, da modalidade Dança de Rua em todos os festivais de dança do Brasil, uma placa simbolizando esse grande feito aí, do Dança de Rua do Brasil, no ano de 94 para 95, quando foi implantado a modalidade Dança de Rua. A próxima apresentação são um dos alunos do curso de Jazz, do projeto Dança de Rua da Secretaria de Cultura, da professora Mariana Bittencourt, daqui a pouquinho homens de preto, hein, tão junto, hein, pessoal, valeu, os alunos de Jazz da professora Mariana Bittencourt. Jovem Vida, Jovem Vida, Jovem Vida. Jovem Vida. Jovem Vida, Jovem Vida, Jovem Vida, Jovem Vida. Jovem Vida, Jovem Vida, Jovem Vida. É isso aí E não vamos lá E não vamos lá E não vamos lá Vamos lá Vamos lá Baby, girl Você já sabe o que eu tenho A gente vai lá Light up a chão Isso não vai me ajudar Tão a estúdia mão Mas eu não posso ir embora Não posso ir embora Não sei se você não Eu não sei se você Eu já sei se você Eu tenho que ter de mim Eu não sei se você Eu não sei o que você quer Eu não sei se você vai lá Eu não sei se você Eu tenho que fazer Eu não sei se você Música Música Música